Luta na categoria 61kg entre o Ronaldo contra o Willian Batista Lembrando galera que é MMA amador, não vale golpear no rosto quando estiver no chão Nem vale golpes de perna direcionado ao rosto Tipo no caso joelho, frontal no rosto não vale galera, ok? Regras amadores Início de luta galera O Willian está ali trabalhando a distância O Ronaldo tenta o chute interno, não consegue conectar O Willian continua trabalhando o jab para tentar medir a distância Trocou a base Ele está tentando encontrar a distância para fazer algum chute Enquanto isso o Ronaldo continua andando para frente Bom frontal do Ronaldo Boa mão Isso O Alisson O Willian tentou a queda O Ronaldo defendeu Agora o Willian vai trabalhar ali na grade para tentar derrubar O Ronaldo continua ali trabalhando naquela mãozinha na cintura para não mostrar que está parado Enquanto isso o Willian tenta derrubar Tentou o frontal Trabalhando a mãozinha na linha de cintura O Willian fica nessa para tentar a queda O Ronaldo fica tentando defender Tentou a queda De novo não conseguiu O Ronaldo está conseguindo não lá muito bem essas quedas do Willian Deixou eles na grade agora O Willian está tentando fazer a queda de todo jeito Não está conseguindo O Ronaldo está nessa de defender Também não está trabalhando Aí agora Tentou a queda Conseguiu a queda Boa queda do Ronaldo O Ronaldo passa a guarda O Willian tenta explodir O Ronaldo vai para a chave Pegou o braço O Willian faz força para subir Ele está segurando com a mão esquerda Então vai ser muito difícil Do Ronaldo conseguir pegar esse braço Levantou Os últimos 10 segundos Vamos ver no que vai dar Fim de luta galera Bom round Round bem movimentado O Ronaldo conseguiu derrubar no final do round agora Então ele conseguiu abrir uma vantagem O Willian ficou a luta inteira Tentando derrubar Tentando derrubar Acabou que não conseguiu No final do round Ele tomou a queda Então ele saiu atrás Nesse round Ele conseguiu dominar A luta ali na grade Só que ele não conseguiu trabalhar Enquanto isso O Ronaldo estava trabalhando Na linha de cintura Então no finalzinho do round Ele derrubou Que foi o que trouxe Esse primeiro round para ele Simples leading pr�んで Simples 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 Vamos para o início do segundo round, galera. O Ronaldo continua andando para frente, tentando trabalhar o chute. O Willian está tentando controlar a distância. O Ronaldo continua andando para frente, com esse jogo de querer fazer o chute. E o Willian está tentando dominar a distância. Bom chute do Ronaldo. Boa mão do Ronaldo. Boa outra mão do Ronaldo. O Ronaldo conseguiu conectar duas boas mãos. O Willian tenta a queda. O Ronaldo trabalhou o joelho, defendeu a queda. Vai para a grade. Bom joelho do Ronaldo. Conseguiu deixar o Willian na grade agora. O Willian tenta a queda, mas não está conseguindo. Enquanto isso, o Ronaldo não está sendo aquele jogo tão efetivo, mas está conseguindo trabalhar. Segura as grades, o árbitro pede para soltar. Vai chamar a atenção do Ronaldo por ele estar segurando a grade, galera. Não pode. Bom chute do Willian. Ronaldo anda para frente. Outro chute. Bom chute do Ronaldo. O Willian tenta a queda. Pega a perna esquerda, tenta derrubar. Nessa o Ronaldo consegue se defender muito bem. Ele está conseguindo anular muito bem esse jogo do Willian. O Willian não está conseguindo derrubar. Chute alto do Willian. Bom chute do Ronaldo. Conectou uma boia de direita. Boa mão no corpo. O Willian anda para trás. Sabe que o Willian está crescendo. Tenta a queda de novo. O Ronaldo está conseguindo defender muito bem essas quedas do Willian. O Willian conseguiu derrubar o Willian. Agora o Willian vai ter que tentar sair daí. Porque o Willian estava muito bem no round. Conseguiu essa queda. O Willian tenta levantar. O Willian não deixa. Ele tenta pegar o braço. O Ronaldo fica ali trabalhando a mão na linha de cintura. Fazendo aquela pontuaçãozinha leve. Para não mostrar que está inativo ali no chão. E nessa o Willian não está conseguindo nem tentar finalizar. Nem conseguindo golpear de mão. E nessa o Ronaldo está ali trabalhando com a mão esquerda na linha de cintura. E o round está acabando. E vai terminar da mesma forma que terminou o primeiro. O Ronaldo por cima conseguindo trabalhar a linha de cintura. E o Willian sem conseguir fazer muita coisa no chão. Que é o jogo que ele está tentando buscar. Tentou pegar o pescoço. Não conseguiu. E finaliza o segundo round, galera. Final do segundo round. Round muito bom para o Willian. O Ronaldo mais uma vez ele conseguiu derrubar no final do round. E foi o que tentou a vitória para ele nesse round. O Willian está tentando derrubar, galera. Só que o Willian não está conseguindo encontrar a queda no momento certo. E nessa que ele pensa derrubar, ele vai para o jogo agarrado. E o Ronaldo consegue derrubar. Então acaba que o round fica parelho, parelho ali. Até o final do round. No finalzinho do round, o Ronaldo derruba. E acaba com uma leve vantagem no round. Vamos ver como é que o Willian vai vir para esse round agora. Porque ele tem que fazer mais. Porque esse jogo agarrado para ele não está funcionando muito bem. Porque ele não está conseguindo derrubar. O Ronaldo está defendendo muito bem. E acaba que no final o Ronaldo derruba ele, entendeu? Vamos para o terceiro e último round, galera. Bom chute do Ronaldo. Chute alto. O Willian tenta o frontal, não consegue. O Ronaldo começa a controlar a distância. Boa mão direto do Ronaldo. Bom chute do Willian. Bom frontal do Ronaldo. Outro frontal. O Willian agarra a perna. Bom chute do Ronaldo. Foi para o chão. Levou para a guilhotina. Conseguiu segurar o pescoço. O Willian vai conseguir tirar a cabeça. Conseguiu tirar a cabeça dessa pegada. Agora ele tem que trabalhar, né? Ele tem aí uns dois minutos para conseguir trabalhar no chão. O Ronaldo tentou o pescoço. Mas não foi muito bom para ele. Porque ele caiu por baixo. E nessa o Willian está trabalhando, né? O Ronaldo está se defendendo ali. Tentando travar os braços para ver se o árbitro separa. Mas o Willian está ativo. Então é muito difícil o árbitro separar aí. Só que o Willian parou de trabalhar, né? Ficou nesse jogo agarrado. Ele parou de trabalhar. O Willian está pressionando ele no chão. Só que não está conseguindo fazer nada. O Ronaldo está conseguindo travar muito bem os braços do Willian. Olha lá. E o árbitro não está conseguindo encontrar o jogo aí. Vamos ver o que ele vai tentar. O Ronaldo vai tentar subir. Não conseguiu. A luta está muito agarrada. Bom soco na barriga. O árbitro vai chamar a atenção do Alisson ali. Do Willian, no caso. Por tentar golpear o rosto, entendeu? Porque não pode golpear o rosto no chão. Como já tinha falado o MMA Amador. Ele tentou dar um soco. Pegou meio que um dedo. E acaba que o árbitro vai chamar o médico, né? Para dar uma avaliada se está tudo bem ali no olho do Ronaldo. Mas acredito que não tenha sido nada demais. O árbitro chama a atenção do Willian, né? Com esse dedo no olho. Vamos dar continuidade ao ráudio. Ronaldo tenta o chute. Não consegue. Consegue trabalhar uma mão. O Willian anda para trás. Trabalha o jab direto. Acerta um bom chute. Bom joelho do Ronaldo. Pressiona o Willian na grade. O Willian tenta pegar o pescoço. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não na cara que ela. Não deixa. Vai direto na cara. Aê! Joelho agora. Joelho. 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 Vamos mais perto. Vamos mais perto. Agora vai. Vamos mais perto. Ronaldo se desicila do clinch. Consegue chutar muito bem o braço. O Willian defende. Dá outro chute frontal. Vamos aí. Vamos mais perto. Vamos mais perto. Joelho. Joelho. Bom joelho do Willian. Vamos joelho. Vamos joelho. Vamos na grade. Deixa o Willian na grade. O Willian tenta dar uma segurada. O Ronaldo consegue trabalhar o joelhinho ali. Por mais que não seja forte, mas está pontuando. Os últimos 10 segundos, galera. O Willian tenta derrubar. Não consegue. Bom joelho do Ronaldo. O Willian devolve o joelho. Final de luta, galera. Uma luta muito movimentada. O Willian um pouco exausto, né? Fez muita força pra tentar derrubar o Ronaldo. O Ronaldo conseguiu trabalhar muito bem nessa defesa de esquerda. Vamos ver qual vai ser a decisão dos hábitos. O Willian tenta derrubar. E aí E vamos ao resultado deste combate por decisão dividida dos árbitros O campeão do Corne Azul, Ronaldo Guardeiro